E pesquisa do Instituto Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros apoia a paralisação dos caminhoneiros e defende a sua continuidade. Segundo o levantamento, 87% dos entrevistados são favoráveis ao movimento e 10% se dizem contrários. Para 56%, a paralisação deve seguir contra 42% que querem o fim da manifestação. Entre os entrevistados, 87% não concordam com as medidas encontradas pelo governo. De desconto no preço do diesel e apenas 10% aprovaram o aumento de impostos e o corte nos gastos federais. O Instituto ouviu 1.500 pessoas por telefone de todas as regiões do Brasil e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.